Parashat Balak Parashat Balak, na sua maioria, fala sobre a contratação do bruxo Bilam por parte de Balak, rei de Moab, que lhe contratou Bilam para amaldeçoar o povo de Israel e exterminá-lo com suas maldições, pois Bilam tinha esse poder. Na verdade, Bilam não era apenas um bruxo, Bilam era um profeta. Bilam era profeta dos outros povos. Assim constam as palavras de Hamim, ele sabia exatamente quando aplicar suas bênçãos, suas maldições e ele era fatal com isso. Por isso que Balak entendeu, e assim diz a Hamim, que Moshe, o líder do povo de Israel, a força dele estava na sua boca, então ele veio com uma arma, fazer guerra contra o Israel, com a mesma arma, contratou alguém que tinha esse poder. Muito bom. Então, o versículo nos conta, eu vou dizer algumas frases hoje daqui da Parashat, porque é muito importante para o que nós queremos falar. Então, Balak manda emissários, manda pessoas importantes buscar Bilam. Então, Bilam, quando chegou ao pedido, ele tinha, ele era, Bilam é conhecido, intitulado Bilam Arrashat. Ele é Arrashat, ele não suportava o povo de Israel. Ele foi um dos conselheiros de Paró também. Balak, quando chegou à primeira turma emissária, ele sabia que estava amarrado com a vontade de Deus. Mas ele queria tanto. Então, Balak, falou para os amigos, vocês dormem na noite? Que à noite eu tenho a aparição da Shem e a profecia. E vou responder para vocês a madrinha de manhã. Diz o versículo, tudo isso está em capítulo 22. Vaiabó Eloquim el Bilam. Deus aparece à noite para Bilam. Vaiomer Mian Hashimah el Imach. Quem são essas pessoas que viram te visitar hoje? Vaiomer Bilam el Oquim. Balak Melech Tzipor Melecholai Shalach Elai. O rei Moab, importante, rei da época, um das potências, mandou me chamar. Eu sou o cara importante. E o que ele quer? Ele quer, Inam Yotsemi Mitzrayim. Eu quero l'ilahembo Begrashtiv. Eu quero que você venha maldeçoar. Ele quer me contratar para maldeçoar o povo. Vaiomer Elohim el Bilam. Diz Hashem para Bilam, Lot elechimahem, não vá com eles. Lot aor e taam kiwaruchu, não maldeçoa eles. Porque ele é abençoado, o povo é abençoado. No dia seguinte, Bilam, ele podia ter falado da seguinte forma. Olha, meus amigos, Deus não quer. Não posso fazer nada. Tchau. Mas ele, ele acrescentou. Ele disse, Que me en Hashem le titila alohimahem. Deus não quer que eu vou com vocês. Que é que eu vou com vocês. Eles entenderam que eles não eram o suficientemente importantes para contratar Bilam. Com vocês. O problema é vocês. Deus não quer que eu vou com vocês. Então, o que fez Balak? Mandou Sarim Benihuadim Memeno. Rabim Benihuadim Ele. Ele mandou mais ministros para contratar Bilam. Mais importantes que esses primeiros que mandou. E aí, na segunda vez. Na segunda vez, Hashem fala com ele. Então, Deus disse. Você quer ir? Vá. Mas saiba. Saiba. Você, contra a sua vontade. Só vai falar aquilo que eu coloco na sua boca. Como aconteceu depois. Mas o mais importante é que aqui. A Hamim aprendem assim. E isso, na verdade, tinha que ser o título. E a pessoa tinha que ter isso pendurado em todas as casas dele. Aonde a pessoa quer ir, leva nele do Shamaim. Bilam, Hashem disse para ele. Não vá. O povo é abençoado. Insistiu. Você quer ir? Não vá. E o final trágico de Bilam. Todo mundo conhece. E quem não conhece, pode ver. Nos versículos. Bilam. Que você quer a força da vontade. Qual a razão que a pessoa... Tudo o que a pessoa quer. Realmente o que a pessoa quer na sua vida. Ele consegue. É um segredo. Não existe. Não consigo. Diga, não quero. Porque se você quer, você consegue. Não existe o potencial do ser humano. É só levantar e despertar o razão dele. Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é despertar a vontade. Você quer? Você consegue. Por que você não come, Kasher? Não consigo muito caro. Você não quer. Se você quer, você consegue. Aprendemos isto de Bilam. Está cheio de exemplos naturais disso. A filha de Paraó. Biti Abad Paraó. Ela desceu. Desceu para quê? Desceu para se lavar. Nurni e reuni-los. E ela queria salvar Moshe. Esticou o braço até onde ela conseguia. Esticou, esticou, esticou. Mas ele queria, ela queria. A Shem fez um milagre. Esticou o braço dela. E Jacob Abinu quis rezar. Voltou em cinco minutos. Para Yerushalayim. Depois dele já está no norte, quase na Síria. E assim está cheio, cheio, cheio. E isso é no nosso dia a dia também. Binyamin. Binyamin, Binyamin, o filho pequeno menor de Jacob Abinu. O filho menor, ele queria tanto ter a pose da Shekinah na sua terra. Que dizem a Hamim que o Betamigdash na sua integridade menos a parte do Mizbech, a faixa que ocupava o altar. Todo o Betamigdash estava na parte de Binyamin. Ele quis tanto isso que ele ganhou isso. Que o Betamigdash estava na parte dele. O que a pessoa quer, ele atinge. O que a pessoa deseja, realmente quer. Não, quer, quero, quero. O que realmente quer e importante para ele, ele quer e luta por isso, ele consegue. A força da vontade não tem barreiras. Porque do Shammai, ajuda na pessoa. Inclusive aqui, que ele foi para pecar, ele não foi para coisa boa. Dan a oportunidade. Você quer isso? Tudo bem, vai. Ninguém vai interpedir. Você está tudo aberto. Faça o que você quer. O que você quer, o que você quer, o que você quer, ele vai conseguir. Se ele realmente quer, ele vai conseguir comer casher. Se realmente quer, ele vai conseguir cumprir o Shabbat. Se realmente quer, ele vai conseguir educar seus filhos no caminho da Torá. Se realmente quer, ele vai ter shalom bai. Se realmente quer, tudo o que a pessoa quer, consegue. Se quer. A força da vontade é um dos poderes mais fortes que o ser humano tem. E muitos de nós, a gente... Eu falo para mim, para todos nós. Quer dizer, me incluo também nisto. Se realmente a gente queria, saberíamos toda a Torá de Cor. Se realmente a gente conseguiria, a gente conseguiria. O potencial do ser humano é ilimitado, praticamente. Ilimitado o potencial. A gente não usa nem uma porcentagem pequena do nosso intelecto. A gente não usa nem uma porcentagem pequena. Se você quer, você consegue. Está cheio de histórias, pois. É só dar uma olhada em volta. Se realmente quer, consegue. Shabbat shalom.